E ainda em Araçatuba, Deucleciano Borela foi oficializado candidato do PSD para disputar as eleições como candidato a prefeito. A confirmação do nome de Deucleciano Borela foi feita durante convenção do Partido Social Democrático neste domingo em um salão de eventos em Araçatuba. Além do PSD, participaram outros seis partidos políticos, Republicanos, União Brasil, PSDB, Cidadania, Podemos e PRTB. O médico Flávio Salatino foi escolhido candidato a vice-prefeito. Durante a convenção, também foram definidos os 90 candidatos a cargos de vereadores. São 59 homens e 31 mulheres. Deucleciano Borela tem 63 anos e vai disputar um cargo político pela primeira vez. O candidato foi chefe de gabinete do prefeito Dilador Borges. É coronel da Polícia Militar, formado em direito e nascido em Araçatuba. É casado e tem dois filhos.